O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressurgiu no debate político nacional, desta vez para responder ataques do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Conforme registrado pela jornalista Bela Megali em O Globo, Gilmar criticou duramente o ministro da Justiça. Citando abertamente o nome de Moro, Gilmar afirmou, numa entrevista para um dos muitos blogs sujos que ainda existem no país, que o sujeito simplesmente desaparece na hora em que mais se precisa dele. Enquanto todos elevam o nível para se defender de um grave problema de saúde internacional, segundo Gilmar, ele se mantém no terceiro time. Eu não tenho feito esse tipo de análise e nem acho que seja adequado. Eu até disse em algum momento, lá atrás, que não sei se foi bom para o Sérgio ter vindo para o governo. Para o país eu acho que foi. Ele ter saído lá da Lava Jato, lá de Curitiba, onde se articulavam aqueles circos todos e tal, acho que foi bom para o país, mas não sei se foi bom para ele. Veja que neste contexto desta crise, em que se colocam temas de alta elevação política e jurídica, a discussão sobre o papel da União, a complexidade do papel constitucional dos estados e municípios, o Ministério da Justiça tem sido, a meu ver, um ilustre ausente. Quando se ouve falar alguma coisa, está havendo liberação de presos e tal, isso é abusivo. Portanto, nós estamos disputando uma Champions League e o sujeito está com tema de terceira divisão. Então, dá para ver que se há vários órgãos faltantes nesse debate, mas se há um órgão faltante nesse debate é o Ministério da Justiça, que deveria ser talvez a grande instituição jurídica neste momento, pacificando conflitos entre o presidente e o governador, dizendo que a matéria esta é da competência da União e não do Estado, ou coisa do tipo, com a autoridade. E, em geral, aqui o piloto fugiu. Em resposta, Moro disse que tem trabalhado incansavelmente para reduzir os índices de violência e criminalidade. Mas tem gente que prefere posar de comentarista político e soltar presos indevidamente. Ele não citou o nome de Gilmar Mendes em sua resposta.